Nós também deveria estar na cadeia. Eu vou ter a oportunidade de no Congresso Nacional votar a prisão em segunda instância e mandar o Lula de volta na cadeia. Eu vou ter essa emoção. E eu sei que vai ser compartilhado por muitos que votaram em mim ou que votaram em outros deputados e que esperam uma resposta da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional que represente de fato o cidadão de bem, que está cansado de ter roubado, de ter empolhado e intervendo um Brasil melhor, um Brasil decente, um Brasil de bem, um Brasil verde e amarelo, azul e branco. Que essa bandeira tanto representa e por isso mesmo nós queremos dizer chega de corrupção. Nós, porto-alegrenses, gaúchos, brasileiros.